E aí, capuçada! Já estão preparados? Hoje tem um bloco mais irreverente do Brasil e o Sistema Arafuã tem um compromisso com o seu público e mantém nossa tradição em apoiar e cobrir os melhores eventos culturais da Paraíba com uma transmissão multiplataforma através da TV Miramar, Canal 4, 4.1. Pelo Youtube também, a TV Arafuã e no site de notícias do Sistema Arafuã, o paraiba.com.br E nossos capuços já estão nos preparativos César Campello, Priscila Paz e Fabinho Sofrência vão mostrar toda a sua elegância na apresentação e mostrar os shows e o desfile das belezuras do Capuços. E a partir das 18 horas, hein? Nossa repórter, Thais Aureliano, já traz um esquenta do bloco no Rota da Notícia com o Vinícius Henrique. E às 8 horas da noite vai iniciar oficialmente a transmissão. Anote aí, tá? Reforçando pra você não perder. 8 horas da noite na TV Miramar, Canal 4.1, no Youtube, TV Arafuã PB e pelo portal paraiba.com.br. Sistema Arafuã fazendo a maior e melhor cobertura multiplataforma do Carnaval. Beleza? A CEMOB João Pessoa vai realizar uma operação de trânsito e transporte para o bloco Capuçul que acontece logo mais à noite. Joana Brito tem as informações aqui. A Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana, a CEMOB, montou um esquema especial para essa sexta-feira, para que o bloco Capuçul possa fluir aqui no centro da cidade. Os bloqueios começam a partir das 5 horas da tarde, começa na Praça João Pessoa e se estende, viu? Praça 1817, Visconde de Pelotas, até aqui onde nós estamos, Praça Dom Adalto. Chegamos aí o dia mais irreverente do Carnaval, o bloco Capuçul. Logo mais a partir das 17 horas, a CEMOB vai estar aqui com 30 agentes de mobilidade. Já iniciamos desde as 5 horas da manhã o isolamento aqui da Visconde de Pelotas para acomodar o comércio ambulante, acomodar os palcos que estão sendo instalados aqui. E logo mais às 17 horas, nós iniciamos o bloqueio total, desde a esquina da Assembleia Legislativa até aqui onde estamos na Praça Dom Adalto. Então toda a Visconde de Pelotas fica reservada para o tradicional bloco Capuçul. Vamos estar com 30 agentes de mobilidade distribuídos aqui na região, isolando todo o trânsito. A rota alternativa para as pessoas é acessar ali a Lagoa, pegar ali o Parque Solano do Lucena, contornar, subir pela P de Segundo e aí você acessa ali pela Praça João Pessoa, quem vem aqui e curtir o bloco logo mais à noite. Cesar, quem vai sair de casa vai precisar do transporte público, por exemplo. Vai ter reforço? Isso, assim como todo o pré-carnaval de João Pessoa, a CEMOB vem com um esquema especial também de transporte. Nós vamos estar ali operando nas plataformas ali da Lagoa durante toda a madrugada, afinal de contas o bloco vai até às 2 horas da manhã. Então nós vamos ter transporte público para toda essa população, operando ali da Lagoa, são 30 carros extras, também podemos colocar mais alguns extras, a depender da quantidade de pessoas e dos destinos. Então à medida que as pessoas vão procurando ali as plataformas da Lagoa, nós vamos liberando os carros extras para levar a população de volta para casa. Qual a orientação da CEMOB para o motorista essa noite? Bom, a nossa orientação, como todo carnaval, é que as pessoas procurem vir de transporte público, de aplicativo, de táxi. Se beber, não dirija. Nós temos flagrado aí nos nossos comandos integrados com o Detran e a BP-Tran. Algumas pessoas insistem ainda em beber e dirigir. Nós estamos atentos a isso. Vamos ter blitz durante todo esse carnaval, como já vimos fazendo aí nos grandes blocos ali da Eptar as Pessoas. Graças a Deus, estamos tendo um carnaval em paz no trânsito. Nenhum sinistro ainda grave foi registrado aqui no nosso carnaval. E assim nós esperamos até o fim do mês de fevereiro concluir os mais de 190 blocos na capital em paz e em segurança de todos. Eita! É hoje! Isso aí!